você vai ganhar essa partida será que é uma partida pelo que tem que ganhar tem que ganhar fala aí galera que quem fala é o estive e aí tive dois e aí e aí como que vai sua vida disse a minha vida de estive vai vai triste porque no servidor pirata os cara cria nome com cria conta com meu nome que triste e eu estou aqui com o jess pink e aí galera quem fala é o jess pink pra alegria de vocês ó pra alegria de vocês ou pra tristeza né que eu vou te meter a porrada lá dentro coitado e galera eu tô falando que eu vou meter a porrada nele mas ele é extremamente viciado nisso daí então eu acho que eu vou tomar porrada que a gente vai jogar a gente vai jogar skywars certo certo e vambora vambora 1 2 3 e já aí você tá 7 de 8 eu fui 6 de 8 beleza é bom galera eu tive que entrar contra o nick por isso eu não tô com o mesmo coisa e eu nunca joguei skywars então cara pelo que eu sei a gente tem que matar um ao outro derrubar um outro rebentar com os outros nas ilhas nas ilhas e se eu morrer eu consigo ficar de espectador ou não não a que podre aí vou pegar já de pau aqui vão pegar meu deus do céu eu vou morrer já quando eu fui gravado é muito trabalho que eu meu amigo que tava gravando com a visão dele é daí ele é ruim a sopa aqui da a sopa aqui da aumenta a vida aumenta a vida também vai te pegar esse machado só que não tem muita daí não é aquele pvp de sopa sabe aham aí fica a massa aí meu balão nem veio sopa tinha uma espada ah eu ganhei um arco mas não tem flecha eu tenho flecha que vida boa tá deixa eu ver se você tá em que ele já dá uma flechada no cara já fica pulando aí pra eu ver se tá na ilha do lado talvez ó o cara já tá lá no meio então eu tenho bolinha de neve para tentar devolver ai meu balão não tá abrindo senhor aqui mas não quer atacar as coisas agora foi nossa bem largado hein é você que tá fazendo ponte para o meio não então vou matar esse cara e pode minerar pode fazer tudo pode embaixo tem ferro essas coisas que eu nem minero muito eu já rujo pra ilha do lado eu tô com medo de sair da minha ilha eu tô de cara da ilha do lado eu tô morrendo de medo também tá seguinte eu vou ah o cara vai me derrubar a hora que tiver fazendo a ponte aqui você não quer que eu chegue até você sei lá ah sei lá tanto faz aqui pra baixo tem coisas pá aonde pra baixo é pra baixo nesses baúzinhos ali não tipo na minha a mas tá muito lagado cara você não quer jogar no outro servidor depois a gente entra mas vambora ué spawnou item de novo aqui então eu acho que não é meu pc que tá tão lagado eu acho que o server tá bem lagado hoje é o servidor tá zoado hoje então ele não é tão lagado ó ó ó ó ó sente só galera eu tô fazendo uma ponte aqui ai morri o cara me matou que triste essa vida eu quase acertei o cara mano olha que maluco sai daí o palhaço vai lá ganhe por mim tá muito lagado aí o servidor hoje não tá os melhores dias é mas como é que o cara me chegou lá no meio assim tão rápido ai quase que eu caí de novo é Tem uns balas que tem a sorte de vir enderpeu Ou ele contra o kit Ah, se for sair daqui eu tô ferrado Ele já quase caiu normal O cara me derrubou com um boneco de neve Tô triste Ele tá só de olho em mim Ah, morreu o palhaço Tem quantos na partida ainda? Ah... Não sei Olha no cantinho, tem os numerozinhos assim Ah, não! Ah, não chegou Você morreu? Morri Apareceu aqui Você morreu Eu me matei na verdade, né cara Então, vamos tentar auto-server Você entra lá Daí você vai estar com o negócio na mão Você aperta com o botão Botão direito Apertou? Vou entrar Entrei Entrou no portal Você tá com o negócio perto com o botão direito Vai aparecer um monte de negócio, não vai? Vai Você vai passando em cima até um Que o nome vai ser Sky Wars É o livrinho É o livrinho Eu lembrava que era o livrinho Pronto Aí tem que pular Ah, igual ao mesmo sistema É, daí tem esse portal aqui E é isso Estamos aqui, galera Vocês ouviram aí como que é? Caso vocês queiram jogar nesse servidor também Você morreu já? Eu tô aqui no portal já esperando A hora que eu falar A hora que eu falasse é puro então, hein Tá Um, dois, três E já Pulei Entramos lá mesmo Entramos Aí Demorou Se é três de oito Eu sou dois de oito Olha, e tem vários mapas legais Esse Tem Esse daqui é legal Pô louco Já tava começando já Ai meu Deus Adivinha o que que veio no meu baú? Ender Pearl Aham Ai que beleza de vida Vou pro meio já Eu já vou pro meio Vou Vou fazer a loucura Nesse momento Ah, matei um Ih, hi, hi Ah, hi Noob Cheguei chegando no meio Tem um carinha aqui Sabe o que eu faço Com esse carinha Pulei Vem, vem, tchum Vem, tchum Vem, tchum Vem, tchum Matei 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 um Matei um Olha lá, galera Ó, ó, ó Sente só Ah Eu tô errando A hora que o cara for ir lá Ó, vou arrebentar Deixa eu ver aí Que ele ia citar Aqui você Olha na outra frente Aqui no meio Que beleza Aqui eu tô Derruba o cara ali, ó Derruba o cara ali, ó Cadê? Que cara? Que cara? Ah, ah, ah Eu preciso de arco Arco, arco Aqui, arco, flecha Ah, ô A neve cai embaixo Na frente Vou matar Vou matar no arco Mata, mata Ah, não matou Pensei Meu Deus Eu morri Ih, hi, hi, hi Que triste Ah, ô Eu não vou conseguir sair daqui O cara chegou no meio Me matou Lançando as flechinhas Feliz da vida No cara Olha lá Esse mapa Esse server Tá menos lagado Esse tá Ah, eu tô feliz, mano Eu matei um já Demorou Também Eu matei um Dois, né? Já é um progresso Pra quem se matou Na outra Tem vezes que eu vou colocar o bloco Eu esqueci o portal Ui, eu quase que eu caio de novo Ui, burro Olha Achei teia de aranha Teia de aranha é bom Os caras vêm ser Vem de eles O cara que eu matei ele fez isso Eu pulei daí Eu só preciso de bloco, tá ligado? Uhum Quebra a árvore que tem Não tem uma árvore na sua ilha Pior, eu sou muito burro, cara Tem uma machada aqui no lado Tem uma árvore de cogumelo Do teu lado Você procurando bloco Ah, que antigamente A árvore de cogumelo Não dava tronco É Era só um negocinho de cogumelo Né? Beleza Tô sentindo que você vai ganhar essa partida Será que eu tento ir pro meio? Ai, meu Deus Eu tô fazendo parkour aqui no spawn Vai fazendo parkour aí Que eu vou ganhar Ah, só tá eu e um cara só Ah, você vai ganhar Olha que beleza Você vai ganhar no vídeo Vou falar pro cara assim Deixa eu ganhar até parece Manda assim Tô gravando Daí o cara foca em você Olha só O cara que tá sobrando Ele tá no meio? Tá É o cara que me matou Mata ele O cara tem bagulho de diamante Aí é sacanagem também É, ele pegou minhas coisas de diamante Ele só me matou Ah, o cara tem O cara tem Maçã dourada Tem Nossa, se bem que aqui tem coisa também Tenta explodir ele Dá uma de Bomberman Tô vendo a lista de pontuação Melhor jogador do server Primeiro kingback Ai, ai Dá flechado de mim não Filho da mãe Vai, vai, vai Ih, cai Perdeu Perdeu Não Não Ah, você caiu Depois lava Olha que filho da mãe Você tá subindo na água Não Olha, você não caiu Eu caí tipo num buraquinho retardado Tá ligado Ah Coitado do buraquinho Ai meu Deus O cara tá colado em tudo aqui Faz igual eu Você é muito burro cara Você vai morrer Ai, ai Não Eu que vou morrer Ah Opa Dei dois tapas nele Que que esse burro me tacou lava ai Veio Tá difícil ai a partida Tá, o cara tacou lava por aqui Ô, mas você tá vivo ainda Você tá mantendo Se mantendo forte no partido Pelo menos Pelo menos Você tá com armadura de couro Não Já mãe Já mãe Não Não, diamante com shine né Na verdade Esse cara aqui não parece ser bom Ele parece ser meio tongão Tá ligado É, ele me matou Porque eu tava tipo na beira assim Da ponta Tipo Tava bem like a João né Oi Tava bem like a João Ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Ai meu Deus Morre maluco Ah, perdi Ah, mas você se manteu até a final Ah Toma banho Que bosta Bora mais uma Bora Posso falar? Deixa eu ficar aqui na beira Pera ai Na beira do portal Posso? Pode 3, 2, 1 E já Pulei Nascendo no meio Qual que é teu nick? É Jazz pink Não, acho que não nascemos no mesmo não Ih, a gente não nasceu Ui, achei 3 enderpearl Ah, tua partida já começou? Já Ih, a gente não tá no mesmo mapa Eu tô no balão Tá, o que que eu coloco? Eu coloco isso aqui Ah, não tem o bolo? O que que adianta? Ai meu Deus Tô 3 na teia de aranha Ah, mas aqui não tem Não tem? Ah, tem uma espada Espada de pedra é melhor que machado de ferro? Coloca sobre ele Vai ter 5 de ataque Machado de ferro é 5 de ataque É o mesmo? Beleza Quer ver? Nós vai ganhar a partida só Cada um numa partida Nós vai ganhar Ou não? Ah, matei um! Uhul Ah Tô muito matador, mano Eu tô pegando as coisas no baú Aqui ainda Espada de ferro ainda agora, hein? Eu tô aqui de boa Só pegando as coisas no baú Matei um, matei um Ah, não, mano Matei um Cê é louco Agora eu vou Atacar Esses caras não entendem Esses caras não respeitam Ah, cê tá me zoando Já tem cara no meio Como assim, jovem? Ai, que droga De uma pílula Eita vida, difícil Flechada que vai matar fácil? Ou não? É o mesmo dano Cê é... Nossa, aqui ó Olha que flechada Uou! O que que foi isso? Nossa, eu devia ter gravado isso E aí, maluco? Eu saí com o Ender Pearl, cara Cê não tá entendendo Eu usei o Ender Pearl Eu fui pra cima do cara, mano Agora eu vou Para o meio A armadura de Shein é boa? É melhor que a de ferro? Se faz devagar? Não, melhor que a de ferro não Ela tá no mesmo Naip de couro Eu acho Eu acho Bom Agora eu tenho que pensar Como já tá o Ender Pearl Ah, cê tá me zoando Que tem um time Eita Eita vida, difícil Eita vida, difícil Ah, tô contra um time E o time é dois E tão no meio Ah Já era Não tem o que fazer Ah, ele tá vindo por cima de mim O que que eu faço? Ai, meu Deus Não, não Quase Aqui ó Saca só nas flechadas Saca só nas flechadas Ah, cês tão de time de dois Ainda tão fazendo Torre Ah, cês tem problemas Cês são da ender Pearl É, então fazendo torre no meio Tem desvio no sério Ai, meu Deus Não Deixa aí Deixa aí Ah, vacilei, véio Por que que eu fui olhar pra baixo? Morri Morreu Cês quer que eu me mate Pra gente ir nascer no reserva? Pode ser Tá, deixa eu me matar Tchau, vida cruel Ai, galera Só pra avisar O canal dele tá aí na descrição, viu É pessoal Qual que é teu nick mesmo, mano? Não esqueça Jess Pink Jess Pink Se matou? Matei Peraí que eu tô Vamos mais uma então, hein Pariu Eu tô meio travado, peraí Peraí Tio na beira do portal aqui feliz Pode? Vai, quando cê fala já Já Um, dois, três E já Pulei Ah, não sei se a gente caiu Nascemos Mesmo? Tá aqui Aí começou a partida Nossa, meu Deus Tá um lag aqui Meu Deus do céu Aqui não tava tanto lag não Mas começou um pouquinho Não, mas o meu é meu PC mesmo Tá dando um lag violento Travou Ih, meu Deus do céu Voltou Tá, eu vou equipar essas bagaça aqui já Eu vou colocar minha Ah, balde de água Eu amo balde de água Cara, eu não consigo me organizar Eu vejo tanto item Que eu fico tão afobado Eu pego só Eu não pego todos os itens do baú Eu pego só os importantes É, agora ferrou Agora não tenho Vamos ver se cê tá na ilha do meu lado Não, cê não tá na ilha do meu lado Meu Deus do céu Ih, derrubaram o cara Tadinho Nossa, cê matou um cara? Não, derrubaram o cara Cê tá em primeiro aqui nos nomes do lado Por quê? Eu não sei Não faço ideia Também, por isso que eu pensei que cê tinha matado um cara Ah, sai daqui, manuco Sai, sai, sai Ele tá na tua ilha? Ah, matei Ah, cê tá aqui Tô te vendo Peguei Ender Pearl, hein? Ih, peraí que meu PC travou Que vida complicada Ai, ui, quase que eu me matei Senhor, senhor, senhor Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou deixar aqui pra eu já ir comendo Opa, bota de diamante Cê é bom Vou matar a cara no arco Porque aqui o cara é vida louca Opa, espada de diamante, mano Aí, aí rachou com a favela Ai, meu Deus Não me mata, moço Eu não fiz nada pra você me matar Mata sim Mata não, brincadeira Ele é do meu time Eu não fiz nada pra você me matar O tio tá Ai, o tio tá fazendo ponte aqui Eu tô lagado Tá tudo travando Ai, meu Deus Para, para Eu não tenho Ai, eu tenho bolinha de neve Ele tá aqui Ai, ele pulou Ele pulou Mata, mata Mata você? Ah, tá com lag Tá com lag Eu não sei o que eu faço Senhor, senhor Amado, santo Cristo Ai, meu Deus Vou ir te ajudar Vou ir te ajudar Vou ir te ajudar Eu vou morrer Tá muito lavado Não Morri Nós dois morreu pelo tempo Eu tô querendo Eu caio no lado da parede, mano Ah, essa não valeu Vamos outra Pode Peraí que eu tô muito lagado Vou mais uma Vou mais uma Corre, corre Tá na tela de terra ainda Nossa, aí morreu Eu vou mais uma só Ah, não acredito, mano Vai, eu dei sozinho Que eu tô Meu PC deu uma travada Pula aí, então, hein Que eu vou só mais uma, hein Olha Quase 3, 2, 1 E... Ah, mesmo mapa de novo Não gosto de mapa Você jogou Ender Pearl errado Nossa, eu consigo Opa, outra Ender Pearl Aí sim, hein Você se matou de novo Eu consigo essa proeza, tá ligado Ai, que vida cruel Tava muito lagado Sério, sabe Se você não sabe Do que você bate Eu só tava batendo Girando em todo lado Nem tava vendo pra onde É, tá aqui Meu PC travou Tá aqui a tela de terra Bonita da vida Vamos ver Vamos ver Ótimo Ah, tem um buraco aqui Eu tenho uma Ender Pearl Só Quando eu tava jogando Se a gente gravava Eu tava ganhando O maior legal lá Daí se começar a gravar Eu só morro Toma na cara Tá largado aqui ainda Ah, eu consigo, né, mano Morrei Você tá vivo ainda? Por enquanto sim Só não joga Ender Pearl Antes de novo Você não ia dar bem Pra um herói Você tentou me salvar E se matou Né, tipo isso Ó, o cara tava vindo Por cima, né, velho Eu nem vi Vai tá derrubando Ele com bolinha de neve Ah, errei tudo Ah, não Acertei Ah, tem cara Dois caras vindo Pra cima de mim Aí é sacanagem Deve ser Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha Ender Pearl Lá pro meio Você não foi pro meio ainda? Agora eu fui Fica forte Pra matar esse time Pega Sabe o que você faz? Porque mesmo assim Fica coisa boa Nos baús, né Você explode Os baús tudo Pra queimar os itens Ah, botei Só tem você em mais um? Não, tem Eu e mais quatro 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 maluco Eu tô vendo aqui Minha tela do Windows Porque travou tudo Eu tô cagando De sair Tanto Ender Pearl Nesse bagaço Eu pego muito item, cara Aí, tem flecha Aqui Você tá com que armadura? Ó os caras tretando Ó os caras tretando Não é time Morreu Morreu Ih, morreu dois Os dois que estavam tretando Se mataram? É Um caiu depois Mas que cara burro Consegue É um Joãozão da cabeça Tipo aquelas lutas de boxe Os caras vão dar soco Ele se dá um soco Ao mesmo tempo Cai Cai os dois Cara, que da hora Esse Sky Wars É massa Minigame É um minigame Que vicia Você vai ver Quando você tiver offline Você vai ficar jocando ele Eu quero ir por cima do cara Pra ele nem ver Da onde eu vou sair Eu vou sair Like a Ninja Ai, vida cruel Eu tenho mais um Só de novo Vou ter que dar Contra o Altidel Ai Você vai ganhar essa partida Será? Tem que ganhar uma partida Pelo menos Tem que ganhar Tem que ganhar Tem que ganhar Vamos Ganhei Moleque Sou muito ganhador Sou muito ganhador Só me desculpa Só me desculpa E é isso, galera Então a gente vai ficando Com a vitória Passa aí no canal Do nosso friendly Ai É Façam no meu canal Por favor Tá lá na descrição Ele é Pro 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 Nesse joguinho Né E espero que vocês tenham curtido Logo mais Tragam mais vídeos E até Mais Oi Não esqueçam do gostei no vídeo Pior Não se esqueçam, galera Não se esqueçam Opa Outra Ender Pearl Eu ainda Eu ainda entrei em outro servidor Né Tipo Olha o vício do negócio Vou fazer uma corrente aqui Quem não deixar gostei Não vai ganhar comida hoje É, aí moeu Daí ó Daí não vai ter o rango do dia Tem que deixar gostei Tá isso, galera Um abraço E... Fui!